Salve, salve, galerinha do Battlefield! Eu sou o Pati e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. Nossa, minha garganta ainda não melhorou, né, daquela minha gripe. Uma semana já zoado, caralho, né? Mas só isso. Não é gripe, minha mãe me deu resfriado. Eu fui de friagem, não é gripe. Gripe é quando é viral. Talvez. Eu não sei. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Por que que tá com esse som, esse clima de fim de partida? Eu não tô entendendo. Mano, tá na prorrogação. Nem ferrando que eu entre peguei numa partida assim, né, nessa merda pra gravar esse vídeo. Nossa, a gente tem que pegar o B1. Não, beleza, pegamos o B1. Tá safe. No A300 tickets. Caralho, que aperto, mens. Que aperto. Comecei uma partidinha ruim aqui, rapaziada. Não era pra ter sido assim, não. Caraca, mano. E aí? Aí é que a gente vai se virar agora, né? Deixa eu já dar aquele, aquele, aquela, aquela safadezinha aqui pra cima. Ah, a turret não. Tomei. E o vídeo de hoje é temático, senhoras e senhores. A gente vai conversar um pouco sobre as 1.200 kills que eu tive que fazer no Battlefield pra liberar essa skin que vocês estão vendo aí. Deixa eu, mano, vou... Ai, que saco. O pior é que eu dei pegar uma partida muito pela metade assim, que eu me perco o rosto, mas tudo bem. Essa arminha que vocês estão vendo aí, senhoras e senhores. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a skillzinha, a skinzinha que vem com 1.200 kills no Battlefield. Mano, é óbvio que demorei um pouco mais, né? Eu não sou 100% focado no Battlefield. Também não sou o melhor jogador do mundo. Faço uma média aí de umas 15 kills por partida, né? O que daria aí na média de... Pô, eu ia precisar de bastante partida pra pegar isso aqui. Mas conseguimos, né? Essa é a skill master aí, o link aparece também no seu cartão do jogador, da arma, né? Todas as armas têm essa skin. Então você precisa pegar com as armas 1.200 kills. Eu também peguei 150 kills com as bombas da Sundance. Então, nesse período que eu tô jogando Battlefield, eu joguei com M5 e Sundance. Às vezes eu pegava uma sniper, às vezes eu pego um carrinho, um veículo, não sei o quê, um helicóptero, brinco e tal. Mas a real mesmo é que grande parte, talvez, mano, sem exagero, acho que 80, 90% do tempo, eu joguei com esse combo aqui. Sundance e M5, certo? E aí, mano, pô, já foi uma experiência do caralho. Eu gosto muito desse tipo de coisa. Eu não sou tipo... Mano, eu não sei se eu vou conseguir masterizar todas as armas do jogo, todos os personagens e tudo mais. Mas, mano, já foi uma experiência bem legal mesmo, assim. Ai, caraca, forcei muito e forcei mal. O cara vai se levantar ali. Tinha que focar no médico primeiro. Então, assim, foi uma experiência muito legal jogar com um personagem, com uma arma só. E, de novo, eu passei pelas outras armas, eu testei, eu joguei uma cara de LMG. Mas, mano, a grande parte do tempo foi essa arminha aqui e a Sundance. Aí, coisas que eu percebi, mano... Pra, por exemplo, pra eu pegar essa mesma skin, né, a skin com os detalhes vermelho e preto, da Sundance, da personagem, eu tenho que fazer 1.200 kills ou assistências com as granadinhas, com a granada especial da Sundance, tá? E o que que eu tirei de lição disso? Impossível, né? Deveras, deveras impossível fazer isso acontecer. Por quê? Porque, mano, no tempo que eu peguei 1.200 kills com a arma, eu peguei 150 kills com a granadinha. Ao longo de, sei lá, dois anos de Battlefield, talvez eu pegue? Sim, ao longo de dois anos de Battlefield, talvez, provavelmente, eu pegue. Mas, mano, vai demorar pra cacete, tá? Por quê? Porque, mano, foi 1.200 kills com a arma e foi 150 kills com a granada. A granada dela é muito boa. Eu tenho que ver, obviamente, com os outros personagens. Agora, eu vou, provavelmente, girar pra prender outro personagem e outra arma. Então, eu devo ir pra uma segunda arma, talvez pra AK do game e tal, porque me parece que é uma arma legal também de brincar. Eu gosto das Assault Rifles, né? Eu gosto de jogar de infantaria no BF. E eu vou com outro boneco também, que provavelmente deve ser... Aumentei um pouco o volume do jogo, tá? Provavelmente deve ser o Irish. Porque o Irish, ele tem uma... Ou o Irish ou o Maluquinho do Gancho, né? O Maluquinho do Gancho também eu acho ele bem legal. Eu gosto de boneco com mobilidade alta, né? Então, deve ser... Eu devo ir pra essa linha aí. Ou um, ou outro. Ou Irish, ou o Munequinho do Hulk. Porque o Munequinho do Hulk, eu acho ele bem interessante. Ele permite que a gente faça umas jogadas bem legais. Inclusive, eu gosto também de fazer jogadas anti-veículo, né? Então, eu gosto de colar nos veículos e descer ele C5. E eu acho que talvez... Foi o veículo, já fiz a mesma parte. Então, são contos que eu gosto de fazer. Por outro lado, o Irish tem um escudo que é muito bom. Porque, mano, eu realmente acredito que eu fazer 1.200 kills barra assistes com esse personagem aqui, com as sandas, vai ser muito difícil, tá? A granada dela, pra quem não entendeu, qual que é a parada? Ela tem esse primeiro modelo da granada no 3, que vira várias granadas. Então, ó, joguei, ó. Ela vai virar várias granadas ali, ó. Tá vendo? Ó, ela vira várias, ó. É aquilo que ela faz, né? Na versão 2 dela, você joga e ela vai atrás de um veículo, né? Uh, please, não queria essa treta. Então, só pra vocês entenderem. Você tem que jogar ela meio alta, assim, ó. E ela abre, tá vendo? E ela vai atrás de um veículo. Acho que, inclusive, ela foi atrás do jato ali, ó. Ela não vai pegar o jato, né? E a terceira versão dela é uma bomba de pulso eletromagnético. Então, assim, pegar as assistências, talvez até com a bomba de PM. Eu deveria usar mais a bomba de PM e talvez eu pontuasse até mais e tal. E seria mais rápido. Eu não sei. Mas, realmente, achei bem mais trabalhoso do que com a própria arma, tá ligado? Ô, meu Deus. Não tiro de todo lado, nem sei de onde, né? Agora, a M5. O que eu cheguei de conclusão? Bom, os melhores attachments, pra quem quiser saber pra mim, são esses. É a mira de 1,25, 2,50 e 6. Porque precisa fazer uma conquista longa. As munições. O melhor pente de munição é esse aqui. Ele é muito bom, tá? Esse pentezinho de manuseio, ele é delicioso. Mas o pente estendido dela é bem funcional. E a bala pesada dela também é muito boa. Eu preferi de empunhadura. A empunhadura cobra mesmo. Ele melhora a sua estabilidade quando você tá parado. Eu atiro muito parado, tenho mania. E de cano, eu utilizo o freio bocal campeão. E, no máximo, o cano estendido. O cano estendido dá uma boa também, mas ele é complicado. Ele aumenta a velocidade, a distância que a bala viaja. Mas, meu Deus, o que eu fiz, velho? Caralho, ele me matei. Então, assim, situações que nem essas são muito boas pra upar a granadinha das sandas, tá? Não tanto pra upar, mano. Mesmo assim, por mais que eu ficasse procurando situações desse tipo. Porque, mano, eu queria bater 1.200 kills barracistes com as sandas. É muito difícil, mano. É um processo longo demais. E aí, pô, eu já aprendi a jogar com boneco. É um boneco legal pra cacete. Por enquanto, é meu boneco favorito. Não foi à toa que foi o primeiro boneco que eu escolhi jogar. Por quê? Deixa eu jogar. Vou botar meu pente alongado aqui, porque a briga tá close. A gente vai perder, mano. Que merda. Vai ser um vídeo curtinho de BF, pelo menos. Mas vai ser legal, porque pelo menos eu vou conseguir passar essa minha visão aí do... Com relação ao... Ao como foi essa experiência das 1.200 kills, né, mano? Eu me diverti essas 1.200 kills. Vocês sabem o quanto que eu tô jogando. Tô jogando bastante até em off o BF. Porque, mano, tá gostoso, né, mano? É um jogo legal. É um jogo divertido. É um jogo que as coisas acontecem freneticamente e frequentemente. Então, toda partida eu consigo... Eu consigo me divertir consideravelmente aqui, né? Deixa eu só não lançar a bomba de EMP. Então, eu vou lançar uma aqui pra vocês verem mais ou menos. Ai, caralho. Porque eu acho que, por exemplo, aqui talvez seja uma situação... Onde a minha bomba de EMP me dê muita assist, tá ligado? Mas agora eu acho que eu... Não, eu não fui não. Eu tomei o EMP. Porque eu acho que, mano, se eu nerfar os caras, os equipamentos, e meu time pegar kill nesse tempo... Ah, não. Foi a minha mesmo. Olha só que loucura. Vou jogar um EMP lá e vamos ver se eu consigo pegar umas kills. Talvez ele ajude mais, assim. Você farma bastante kill com isso aqui. Eu já cheguei a derrubar helicóptero com essa granadinha. Eu já cheguei a brincar bem com essa bagaça aqui, tá ligado? Ah, é, mano. Preciso masterizar a pistolinha também, né? A pistolinha é um negócio legal de masterizar. Opa, a Ranger eu não quero brincar, não. Parte boa do EMP é esse aqui, né? Ó, ó o Ranger ali, ó. Ah, mas nem tinha mais Ranger ali. Eu destruíro. Então, assim, a M5 é uma boa arma, tá? E me mostrou um negócio muito legal desse Battlefield, que é, de fato, que as armas são bem mutáveis com essas paradas dos attachments. Não é uma arma neutra e o attachment não faz diferença nenhuma. Não faz diferença, sim. O que, por um lado, é bom, porque você tem uma possibilidade de personalizar a arma muito legal. Mas, por outro lado, é ruim. Porque a arma começa muito fraca e te passa uma impressão errada. Eu vi pouquíssimo a gente jogou com a M5. Porque ela é uma arma que demora pra grindar mesmo. Ela demora pra chegar nos attachments legais. E você sofre muito pra pegar as primeiras kills com ela e tudo mais. Certo? Mas, assim, conforme você vai jogando, vai pegando as kills. Eu bati, mano, jogando aqui. Depois eu vou mostrar meu menu lá. Essa partida vai ser curta, mesmo. Dá tempo de eu mostrar de bom o menu. Mas, mano, eu upei bastante. Eu tô no nível de tipo 40 e pouquinho, assim. Só jogando com uma arma, tá ligado? Mas demora. As maestrias do game estão consideravelmente lentas, assim. O que é bom porque, mano... Eu não sei. Eu não sei se é bom. Porque eu já acho que tá desequilibrado. 1.200 kills com a M5. Foi cansativo? Foi. Mas rolou. Agora 1.200 kills com a Sundance. É um negócio que não adianta eu tentar focar. Vai ser frustrante, tá ligado? Eu ficar jogando só de granada e tudo mais. Enfim. Então, talvez essa parada precisasse de um equilíbrio melhor. Eu não sei se foi uma boa ideia. E eu acredito que tem coisas que upam bem mais rápido. Por exemplo, os bagulho que destrói veículo. Tipo a C5. Eu acho que, sei lá. Tipo assim, é 400 veículos, tá ligado? Tipo, mano. É muito mais fácil você pegar 400 veículos com a C5. Do que 1.200 kills com a... Com a granadinha tripla dela, entendeu? Então, assim... Eu acho que eles não pensaram muito bem no equilíbrio dessa bagaça aqui não, tá ligado? Eu acho que não rolou o equilíbrio correto da brincadeira aí não. Ainda peguei uma partida pela metade, porque eu tô jogando mal. Todo começo de partida é um negócio que foi muito bom pra eu farmar skills com a arma, tá? E mesmo com a arma, como assim... Pô, o primeiro ponto desse mapa aqui, quando você tá atacando... Tanto atacando quanto defendendo. É muito bom pra pegar kill, tá ligado? Tipo, as montanhas ali são muito nervosas. Mas, ó... Mas no caso da... Da Nade, ó... Eu vou ter que ficar, mano, fazendo isso aqui, ó. Ai, puta, pera que eu joguei MP burrão, hein, mano? Ai, caralho, ele não explode, ó. Ela tá MPsada ali. Se alguém matasse ela, eu ganharia provavelmente a assistência, ó. Ai, meu amigo chegou. Vamos ver se vai entrar as assist. Não sei. Não sei. Mas eu já mostro pra vocês ali a situação. Eu tava com a bomba errada, na real. Eu nem queria usar essa. Eu queria usar a bomba tripla dela. Mas tudo bem. Então, assim, manos... É um negócio que ensina, tá ligado? Eu acho que se você tiver a sua arma favorita aí, é inevitável, mano. Você vai pegar o bagulho sem esforço. Não sem esforço, mas, tipo assim, jogando o game, você vai simplesmente pegar. Porque as tarefas ainda são consideravelmente simples, né? Mas dentro disso, ainda é uma maestria difícil. Uma maestria também que eu devo querer pegar, pelo menos pra completar minha figurinha, é algum veículo. Provavelmente o rover. Eu já peguei algumas boas skills com o rover. E eu joguei pouco. Então, é um negócio que dá pra brincar. Seja no atropelamento, já vale, né? Ó, eu prefiro... Normalmente eu tô usando mais essa aqui, tá ligado? Então, o rover, eu tô ligado, que é uma boa ferramenta pra eu upar. Essa partida vai acabar um pouco... Um pouco mais rápido do que eu queria, mas tudo bem. Hum, tomei, hein, mano? Tomei ele, tomei ele. Tipo, uma granadinha ali. E você vê, mano, que toda a galera, né? As maestrias de arma, provavelmente, é o bagulho que eu acho que mais faz sentido pegar, tá ligado? Talvez, por exemplo, o do Irish deve ser, tipo... Ah, escudo, munição... Bom, não sei. Eu tenho que ver como é que é a maestria do Irish, porque eu não faço ideia. Mas, provavelmente, deve ser um bagulho menos cabuloso do que... Caralho. Eu nasci no carro, mas eu não queria dirigir o carro. Vou tentar jogar na C2 lá, porque a gente precisa. Vou só forçar aqui, senão lascou. Ai, caralho, eu abri pro lado errado. Que azar. É, já vai acabar, mas tudo bem. É bom que eu mostro o menu pra vocês. Mas eu só queria mostrar. A arma é linda, não é? A arma fica bonita. Eu gostei. Provavelmente... É que é aquilo também. Agora que eu peguei o nível máximo do M5, eu não tenho mais por que usar M5, tá ligado? Também tem um pouco disso, né? Que coisa louca, né, mano? Mas eu gostei, mano. Foi uma arma que eu curti. Eu acho que foi uma arma equilibrada. Eu aprendi bastante sobre recolho do game, tá ligado? Sobre movimentação, sobre posicionamento. Ela é uma arma versátil. Ela é uma arma que me ensinou muito bem a questão de attachments. Então, a diferença é que faz colocar um silenciador na arma, tá ligado? O dano dela é equilibrado. Então, tipo assim, pô, se eu mexer um pouquinho mal nela, eu já me lascava. Eu já dava menos dano. Então, assim, mano. É uma arma que me ensinou a jogar, tá ligado? Então, se você estiver procurando uma recomendação de arma pro BF, pra começar, pô, eu recomendo foda. Ela ensinou bastante das mecânicas do game pra mim. Nesse meu tempo, mano, teve buff de PP, teve nerf de PP. É engraçado. Quando eu jogo BF, eu não me importo tanto de vencer a partida. Então, pra mim, tipo, é mais tranquilo focar na minha gameplay. Eu quero pegar umas kills bonitas. Eu quero mais me divertir jogando do que necessariamente, por exemplo, armando o kill. Não, não... Quer dizer, não. Farmar aqui eu gosto. Eu me preocupo mais em farmar aqui, no final das contas, do que... É... Do que... Do que ganhar. Perder, pra mim, não é um problema no BF, tá ligado? Então, pra mim, esse já é um pensamento que eu tenho. É... É isso. Eliminações com disparo sem vida. O cara matou hipfire e teve destaque no nome por causa disso. É isso. Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar mais ou menos pra vocês, então, como fica. Na questão de menu e emblema, né? Eu deveria ter feito o contrário, talvez. Talvez. Mas jogando uma partidinha do dia e foi curta, eu sei que não vai... Olha aí, rapaz. Acabei de liberar o motolog. Bom, vamos lá, então. Quando você dá a editar aqui o cartão, você pode ver direto o desempenho da arma, né? São 1.200 kills com a arma pra pegar isso aí. A figurinha fica bonita. Inclusive, na verdade, a figurinha anterior, a do T2, é mais bonita do que a do T1, né? Que coisa engraçada, né, gente? Os caras são loucos nessas coisas, né? Enfim, 1.200 kills. Eu falei na Sundance pra você pegar... Olha aí, ó, mano. É praticamente o mesmo tempo. Eu joguei mais de Sundance do que de M5. Com a Sundance eu peguei 120 eliminações e assistências com explosivos inteligentes. E, mano, só que a skin dela é muito legal. Quando você pega o nível master da Sundance... Ah, e aqui tem todos os especialistas, até pra ver, ó. O Casper, os X afetados... Afetados, avistados. E assistente de avistamento com o drone de reconhecimento... Pô, esse aqui, por exemplo, mano. O Driz em uma partida faz 80, 90 assiste com o drone, tá ligado? Nossa, mas precisa de 8 mil. 8 mil assistências pra pegar a master dele. Nossa, eliminações com escudo balístico. 800 kills com eliminação de escudo. É tudo insano, velho. Mas seria com a Aris. Projéteis destruídos com a torreta APS-36. 3 mil e 200. Colegas de equipe que curou com a pistola e que reanimou com a Falc. Bom, isso aqui é fácil demais, hein. 2 mil e 400, fácil demais. Aqui, assistentes de avistamento de justiça avistados com o Raul. 4 mil. Eliminações com uma vantagem de altura. Pô, vai ser McKay. Meu próximo boneco é o McKay, velho. É o McKay. Agora eu vou jogar só de McKay. Mistério com o Boris. Dano infligido com a torreta. 60 mil. Tá, mas é dano. Colegas de equipe que reabasteceu e animou com o Angel. É o 4 mil. Mas tudo bem, porque conta o reabastecimento também. E assistentes de inimigos avistados com o Scanner e MX de Pyke. Ó, esse aqui também é legal. Porque são 2 mil kills. Pô, a Pyke é legal. A Pyke e o McKay são legais de upar, hein. Porque aí você upa a arma junto também. Então, são interessantes. São bem interessantes de upar. De arma. Desculpa aí, gente. O Barry agora ficou bravo do nada. Aí a gente tem as 1.200 kills da M5, que nem eu falei pra vocês. E aí é todas isso, mano. Todas as armas é 1.200 kills, né. Não tem muito segredo. Veículos num geral também. Kills, danos, destruição de outros veículos e tudo mais. E você ganha aquela skin que fica bem linda. E falando em skin bem linda. Se eu for aqui na parte de especialistas e clicar na Sundance. E for aqui. Vocês vão ver que é uma skin realmente muito bonita. E como todas as outras. E, mano, agora eu devo jogar provavelmente de McKay. Me parece que o McKay vai funcionar um pouco melhor. Mas, ó. Olha a skin. Zona, que braba. E que nem a gente já viu isso da Pyke, né. A da Pyke é a menos braba das brabas. Mas ainda assim é braba. Porque a McKay é normal das normazinhas da Pyke já são bonitas demais, né. E libera com nível, ó. Pô, então assim. É foda. É foda. As maestrias são embaçadas de pegar. Mas agora é isso. Agora eu vou de McKay. McKay vai ser o meu boneco agora. E eu vou jogar oficialmente com ele. E vou jogar oficialmente com... A AK. Eu vou jogar de AK-24. Pra tentar pegar a maestria. Ó, vocês veem. Até peguei uma maestriazinha bronze com a LMG. Inclusive as primeiras maestrias normalmente são bem fáceis de pegar, tá. Então, por exemplo. Se você pega... Eu tô focando nas grandes. Mas se eu pegar as maestrias... Ó, a maestria própria... Maestria... Ah, não tá aparecendo a LMG não. Mas tá aparecendo aqui, ó. A SWS 10, mano. Eu joguei um pouquinho e peguei 30 kills. Você já libera. E vem junto a primeira skin da arma, né. Então, pô. Talvez fazer o básico de cada arma já seja uma boa pra você... É... Dar uma animada com o game, né. Eu, a princípio, vou agora, então, como eu falei pra vocês, focar na AK-24. Eu acho que vai ser bem interessante. E depois eu não sei se eu devo ir pra Sfire, não. E pra C-42, não. Eu devo fazer a AK-24. E depois talvez eu vá pra SMG, talvez. Ou talvez alguma sniper. Opa, uma sniper seria legal demais também, né. Mas a gente decide com o tempo. Com certeza agora é que a AK-zinha será a próxima arma que eu vou trabalhar aí no Battlefield 2042. Certo, senhores? É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais pra trocar uma ideinha nesse domingo gostoso. Quente. Eu vou dar um rolê. Vou tomar um solzinho. Eu tô zoado, tô zoado. Mas vou tomar um solzinho, beber bastante água. Que, senhores, verão, senhores. Tá nervoso? Bebam água. E eu vou acabando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve e comenta aí. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Nos vemos na próxima. Um beijo do Patio e Fenois. Até lá e tchau.